Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero mostrar como indexar o site de vídeos que a gente criou no vídeo anterior, certo? No vídeo anterior eu mostrei para vocês como criar um site de vídeos usando os vídeos do canal do YouTube. E nesse vídeo, como eu prometi para vocês, eu vou mostrar como indexar aquele site que a gente criou. A gente não vai usar o mesmo site, porque o outro site eu já tinha feito o processo de indexação. A gente vai usar o outro site de vídeos que eu tenho aqui, mas o processo é o mesmo, é simples de fazer, é da mesma forma. A gente vai usar esse outro site, certo? E logo de início eu quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal, para vocês curtirem esse vídeo. E eu agradeço muito se vocês fizerem isso, porque só assim eu vou criar mais vídeos aí para vocês. Bem, a gente vai entrar aqui na área administrativa do blog. E a gente vai vir aqui em configurações. E vai clicar aqui pessoal em pesquisas, preferenciais de pesquisas. A gente vai descer aqui e onde tem Google Sales Console, você vai clicar em editar. Bem, o site que a gente vai usar é esse aqui. O processo é o seguinte, você vai copiar a URL do site, vai vir aqui onde está adicionar uma propriedade. Você clica aqui dentro e vai aqui em adicionar propriedade. Aí você vai vir para cá, nessa página aqui, você vai ter duas formas de fazer o processo. O primeiro é o método recomendado e o segundo é o método alternativo. A gente vai usar o método alternativo. Você clica aqui no método alternativo. Clica também em tags HTML. Você vai copiar toda essa tag aqui. Copiar. A gente vai lá, volta na área administrativa do blog. E vai clicar aqui em temas. Clicou em temas, você vai clicar aqui em editar HTML. Pronto pessoal. A gente vai colocar essa tag aqui que a gente copiou bem aqui, onde tem abaixo dessa tag red. A gente vai clicar nela, dá dois enter aqui, copia essa tag aqui e dá um salve. Depois de a gente salvar, a gente volta aqui novamente e vai aqui e clica em verificar. Pronto. Nosso site já foi verificado. A gente vai clicar aqui em continuar. Certo pessoal. E aqui eu vou ensinar outra coisa aqui, outro macete aqui, certo? Toda vez que você publicar aqui um vídeo no seu site, você vai clicar nele. Deixa eu dar um pause aqui. E você vai vir aqui pessoal, onde tem HTML e vai copiar até 2018. No caso do blog aqui, ele coloca um número aqui. Aí tem um número aqui, 2018. Você não vai clicar, copiar até a barra. Você copia só até o número 2018. Copia. Volta aqui no Search Console. E você vai clicar aqui em rastreamento e em buscar com o Google. E você vai colar o que você copiou aqui dentro. E vai clicar aqui em buscar. Clicou em buscar pessoal, você vai clicar novamente em solicitar indexação. Depois você vai clicar em não sou robô. E em seguida em, na primeira opção, rastrear somente esta URL. Vai clicar em avançar. Pronto. A URL do vídeo que você publicou aqui no seu site de vídeos já foi indexada. Assim como o seu site também. Vamos indexar aqui o segundo, o segundo vídeo que a gente postou aqui. Dá um pause. Aí você vem de novo, onde tem HTML, copia até 2018. Você vai copiar, vai colar aqui no mesmo local. E vai dar um buscar. Mandou buscar. Clica em solicitar indexação. Clica de novo em não sou robô. Você vai clicar em rastrear somente esta URL. E vai avançar. Pronto. Já foram indexados os dois vídeos que a gente postou no nosso site de vídeos. Outra coisa importante pessoal que vocês tem que fazer é criar um site e-mail para o seu site. Aí eu já tenho aqui o sitemap. Eu vou copiar ele aqui. Mas eu vou dizer a vocês como é que faz. Aí você vem aqui na mesma guia aqui, rastreamento. E você vai clicar em sitemap. Aí você vai clicar aqui em adicionar sitemap. E aqui você vai copiar seu sitemap. E vai ficar assim. Aqui se escreve na verdade sitemap. Com P mudo. .xml. É assim que vocês vão digitar aí. Certo? Aí vai clicar aqui em enviar. Clica em atualizar a página. Pronto. Nosso sitemap já foi criado. É importante para o Google que a gente tenha um sitemap também no nosso site. Então tudo que é importante para o Google a gente tem que fazer. Afinal é ele que manda. Certo pessoal? O processo de indexação do site é esse mesmo. Não tem muita coisa para fazer não. Não tem muita rodeio não. É isso mesmo que você tem que fazer. Certo? Deixa eu botar aqui nos posts. É esse o processo. É bem simples de fazer. É bem rápido também. Eu tinha prometido no vídeo passado, no vídeo anterior, que eu ia mostrar para vocês que é possível colocar um site criado aqui no blog. na primeira página do Google, sem que seja feito backlinks. Eu criei um site com essa palavra-chave aqui. Very Forte Reclame Aqui. Deixa eu copiar ela aqui. Vou colocar ela aqui no Google. Deixa eu colocar uma guia anônima aqui. Porque aí fica mais legal. Guia anônima não só influência. Deixa eu dar um Enter aqui. Vamos ver. Esse é um produto que tem uma na Monetize. Eu resolvi criar. Mas para testar mesmo se eu conseguia posicionar esse site lá no Google dessa forma. É uma palavra-chave que tem poucas buscas. Mas mesmo assim, você consegue. Certo? Consegue colocar na primeira página do Google. E esse aqui é meu site. Very Forte Reclame Aqui. Que é para limpeza de pele. Aí você clica aqui nele. Esse site aqui é meu. Eu criei esse site aqui no Blogger. Que na verdade é um... Deixa eu dar uma pausa aqui. Na verdade é um mini site. Eu peguei o conteúdo lá da página do produtor. Só como exemplo mesmo. E criei esse... Na verdade aqui posicionou o vídeo. Está vendo? O vídeo que eu coloquei. Deixa eu voltar lá aqui. Deixa eu ver aqui essa URL aqui. Ver se é... Pronto. Aqui é do vídeo ainda. Posicionou. Para vocês terem uma ideia. Está vendo como é forte? Fazer aquele processo que eu falei para vocês. Deixa eu ver. Very Forte. Very Forte. É... É isso mesmo. Para vocês verem como é... Como é importante fazer. E como ajuda. Quando eu clique aqui. Posicionou exatamente o vídeo que eu coloquei aqui. Coloquei um vídeo aqui. Onde tem creme de limpeza de pele. Eu coloquei um vídeo. Da mesma forma que eu ensinei a vocês. Pegar o vídeo lá. E compartilhar. Aqui no Blogger. Criando um site de vídeos no Blogger. E aqui eu provei para vocês. Que posiciono. Tanto vai posicionar seu vídeo. Lá na primeira página do Google. Como posiciona o vídeo que você colocou. Dentro do seu site de vídeos também. Certo pessoal. Bem. Esse é o vídeo que eu queria. Fazer para vocês. É o segundo vídeo aí da série. Vocês. Qualquer coisa. Dá uma olhadinha aí no primeiro vídeo. Eu vou deixar aí. O primeiro vídeo para vocês darem uma olhada. Para quem não viu o primeiro. E se inscreva aí. Se inscreva no nosso canal. Curta esse vídeo. Que eu quero fazer mais vídeos aí. Para vocês. Gosto muito de fazer esses vídeos. E obrigado por ficar até o final. Obrigadão mesmo. E valeu. E até a próxima. E aí 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 E E aí E aí E aí Obrigado.